Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Como vão todos? Espero que estejam todos bem. Hoje estou voltando com mais um vídeo aqui no canal Oráculo da Bruxinha, e para quem não me conhece, eu sou Amadu Pascali. Eu sou autora de livros e eu também faço leituras, consultas, tiragens no Barado Cigano, no Tarot, e estudo outros tipos de oráculos também. Se é a sua primeira vez por aqui, aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações. Eu posto vídeos com bastante frequência, tanto neste canal aqui como no outro, que é o Bruxinha Intuitiva. O link está na descrição do vídeo, então se inscreve nos dois canais para você ficar por dentro da nossa egrégora, tá? Costumo postar vídeos de quinta a domingo, alternadamente nos dois canais. Essa programação pode mudar, e aí fiquem por dentro aí, né, para vocês receberem as notificações sobre postagem de vídeo novo, tá bom? Se você gostar do conteúdo, lembra, por favor, de deixar uma curtida, um like, um comentário, pois você ajuda muito o canal se você fizer isso, ok? Gratidão a todos. E como você deve ter visto pelo título do vídeo, hoje nós iremos ver o amor verdadeiro que você está atraindo. Vamos ver, assim, que amor verdadeiro é esse que você está atraindo para essa fase atual da sua vida, tá? Eu costumo falar que a gente tem várias almas gêmeas compatíveis ao longo da vida, da nossa jornada de vida. Então vamos ver qual que é o amor verdadeiro, a alma gêmea que você está sintonizada, né, que tem compatibilidade mesmo com esse momento da sua jornada de vida e outras informações que a espiritualidade quiser passar. Vamos lá, então? A opção de número 1 é o Coração de Selenita Laranja, com esse baralho que é o Universo Lenormand. A opção de número 2 é a Selenita Branca, com esse baralho que é o Legramonte Lenormand. E a opção de número 3 é a nossa Estrela de Davi, com esse baralho aqui que é da Cigana Esmeralda. Tá? Também vamos utilizar o tarot da Mensagem dos Anjos Guardiões e esse oráculo aqui que chama Oráculo do Amor. Tá, jóia? Pausem o vídeo para vocês escolherem com mais calma, façam uma breve meditação. Se você quiser assistir mais de uma opção, faça isso, tá? Mas lembra de somente encaixar o que faz sentido ali para a sua realidade, o que você sente que a espiritualidade está querendo conversar com você. Gente, para você identificar isso, veja como é que você se sente ouvindo as informações. Ao longo dos vídeos que você assiste, seja na minha egrégora ou na egrégora de outras pessoas, a espiritualidade vai confirmando algumas coisas, como sinais, às vezes no seu corpo, às vezes numa sincronicidade, tá bom? Então observem isso. Vamos lá então, vamos começar com a opção de número 1, né? Deixar as outras duas aqui ao lado. Muito bem. Então, quem que é esse amor verdadeiro das pessoas que se conectaram com a opção de número 1? Quem que é essa alma gêmea compatível que você está atraindo nesse momento para a tua jornada de vida? Para a pessoa que você já se tornou ou está se tornando, né? Vamos ver o que a espiritualidade pode compartilhar, falar sobre isso. E outras informações que você também precisa saber, tá bom? Lembra de somente absorver aquilo que ressoa, né? Com o seu contexto de vida. Aquilo que não faz sentido, não precisa forçar a encaixar. Certo, vamos cortar em três então. Para a gente começar a sua tiragem. Amor verdadeiro. A linha de copas embaixo do deck. O eremita. A temperança. A torre. Nossa, três arcanos maiores já aqui. Quatro. E a roda da fortuna. Ok, pessoal. Ok. Certo. É, você que se conectou com a opção de número um, você está na jornada, numa jornada bem espiritual da sua vida. Um momento de expansão de consciência muito forte. Acredito até mesmo que você é o tipo de pessoa que mais está vivendo nas dimensões espirituais do que exatamente nas dimensões materiais. É, humanas, assim, é como se você estivesse priorizando o trabalho interno e o desapego. Eu sinto que você está bem desapegada ou desapegada de algumas coisas aí. Pode ser, inclusive, que quem se conectou com o coração, você meio que veio nesse vídeo por curiosidade. Porque não necessariamente você está buscando um relacionamento afetivo nesse momento. Você está muito focada ou focada em cura, na sua jornada de autocura, transformação pessoal e trazer à tona a essência, a luz da sua alma, né? É, por isso que você eliminou, está eliminando algumas situações, assim, comportamentos humanos. O teu foco realmente está na vida espiritual. Por isso que talvez nesse momento a maioria de vocês esteja desapegado, sem tantas ambições, assim, dentro da vida humana comum, né? Das coisas práticas e materiais. Mas a tua ambição maior é realmente se conectar com o plano espiritual, aprender, se conhecer, né? Você está totalmente obstinado aí, mergulhado ou mergulhada nessas situações. Eu estou sentindo que nesse momento da sua vida realmente é propício esse mergulho na vida espiritual porque você está cercado ou cercada por grandes mentores, entidades, anjos, tá? No plano espiritual. Vocês como grupo estão recebendo frequências cósmicas que estão contribuindo, favorecendo esta expansão espiritual aí de consciência mesmo, de campo de radiação, campo vibratório de vocês. Então vocês estão quebrando bastante com o ego ultimamente. Parece que a vida, talvez ela forçou, né? Ela está forçando você a quebrar com o ego e com aquelas ideias mais práticas e materiais que você estava da vida humana até então. Literalmente alguns de vocês estão vivendo uma vida de ermitão, meio que afastados aí da vida social. Então, o que eu posso falar pra você é que a pessoa que você está atraindo nesse momento é alguém que também está passando por esse tipo de processo. Inclusive, essa tiragem ela é meio ambígua porque literalmente você não está vivendo muito em sociedade e nem a pessoa que você está atraindo no momento. Então, aqui depois a gente vai abrir o Lenormand pra entender como é que você vai conhecer essa pessoa. Mas, do ponto de vista prático, humano, assim, comum, natural, fica meio difícil porque você está totalmente, assim, imerso, né? Nessas questões espirituais aí. Possivelmente, se você viesse a conhecer alguém agora, seria desse ramo mais espiritualista, holístico, né? Se, de repente, você está fazendo alguns retiros e tal, frequentando alguns espaços espirituais, pode ser que venha disso dentro desse contexto. Mas, de qualquer modo, a espiritualidade está falando que tanto você quanto o seu amor verdadeiro estão passando por esse movimento espiritual de quebra com as questões do ego, com os medos, com os comportamentos, os padrões inferiorizados humanos, pra que, justamente, vocês possam viver um amor mais de quinta dimensão, um amor mais proposto. Não apenas um relacionamento, assim, de troca de situações kármicas, né? De aprendizados kármicos, mas sim um relacionamento pra desfrutar dessa expansão de consciência, dessa conexão espiritual, dessa visão do mundo espiritual que tanto você quanto essa pessoa estão formando individualmente e vão compartilhar como um casal, né? Em dupla. Então, a espiritualidade, ela está, sim, se encarregando da sua vida afetiva, tá? Se encarregando de que modo? Criando condições, criando um campo vibratório, contextos, cenários que tornem possível esse elo, essa união de acontecer. A espiritualidade, inclusive, fala pra alguns de vocês que não é pra você ficar procurando pessoas. No tipo assim, não é pra você ficar... Dando tiro pra todo quanto é lado, sabe? Pulando de galho em galho. É pra você deixar as coisas como elas estão agora, focar realmente nesse crescimento, nessa expansão espiritual, que naturalmente o curso das coisas vai te levar pro encontro com essa pessoa. Você está o quê? Você está em processo de preparação, de lapidação espiritual. É isso que está acontecendo com quem escolheu o coração de Selenita Laranja. E essa pessoa que aparece aqui também está nisso. Vocês estão numa jornada individual. Essa pessoa no caminho dela e você no seu caminho. E não existe atualmente um cenário social e comum que coloque vocês dois ou vocês duas em sintonia, em encaixe, em conexão. Se você perguntar pra mim, eu posso já conhecer essa pessoa? Sim, você já pode ter conhecido essa pessoa. Você já pode conhecer ela de algum contexto social, meses atrás, anos atrás. Mas eu sinto que aconteceu um afastamento e você está sem contato com essa pessoa. Mas por opção dos dois ou por opção das duas. Porque você está focado ou focada nas questões que você quer desenvolver e essa pessoa nas delas. Então, não tem realmente nesse momento alguma coisa a ser desenvolvida. Vai ter aqui uma mudança forte de ciclo e de destino, na verdade. Tanto pra você quanto pra essa pessoa. Porque até então, até uns... Vamos chutar uns nove meses? Uns nove meses, umas nove semanas atrás, O seu destino estava indo por um caminho e o destino dessa pessoa estava indo por outro caminho. Só que aí, vem acontecendo muitos movimentos cósmicos, astrológicos e inclusive de influência. Influências espirituais altíssimas, da alta hierarquia do plano espiritual. E aí, as pessoas, os encarnados que já estavam preparados pra essa mudança de destino receberam, vem recebendo há pelo menos nove meses, nove semanas um reajuste de destino, um reajuste de propósito, um reajuste de visão de mundo, de jornada de vida. E aconteceu isso tanto você quanto com esse fulano ou essa fulana aqui. Por isso que a roda da fortuna é uma coisa que vai encaixar melhor vocês no mundo, tá? No cenário, no destino um do outro ou uma da outra. Eu tenho a impressão que se você conhece essa pessoa, quando vocês voltarem a se encontrar, vai ser totalmente diferente. Você vai ter que meio que se apresentar pra essa pessoa de novo. E essa pessoa pra você. E se você não conhece, se prepare pra mudanças significativas pra acontecer na sua vida. Transições significativas. Quebras, tá? Quebras de padrões significativos pelos próximos... Até o mês nove, mais ou menos, desse ano. Lembrando que as leituras são atemporais, mas se você tá assistindo em junho de 2024, até setembro, você vai passar por um trimestre de muitas mudanças e transformações excelentes pra tua jornada de vida. Mudanças que você pediu. Quebras de padrões que você pediu, tá? Expansão de consciência que você pediu. Então, o que você tem que praticar agora? Exatamente esse desapego das coisas mundanas. Solta tudo. Vai no seu caminho. O que eu quero dizer com isso? Se desapegar das coisas mundanas. Veja o que faz sentido pra você. Você não precisa também se tornar uma ilha, uma pessoa completamente abnegada, né? Uma pessoa... Um sacerdote, uma sacerdotisa. Não precisa ser isso. Você pode encontrar um equilíbrio entre as coisas do mundo e as coisas de Deus, tá? Na verdade, a jornada de todo ser humano é justamente unir uma coisa a outra. Viver as coisas do mundo e também viver as coisas de Deus. Mas elas encaixadas umas nas outras. Porque não existe... Não existe como você separar a vida humana da vida espiritual. Elas são a mesma coisa. Elas têm o mesmo propósito. Ok? Então, parece que nesses três meses você vai encontrar uma maneira de conciliar tudo isso. Nem muito céu, nem muita terra. Nem a pessoa que vive adoidado as coisas mundanas. Nem a pessoa que se torna o eremita exclusivamente. Então, você tá num processo assim. E esse fulano, essa fulana que tem compatibilidade, que você tá atraindo nesse momento, também tem isso. Vamos entender. Quem é a pessoa que você está atraindo? Uma pessoa extremamente espiritualizada. A Didi chegou. Olha lá, ela tá confirmando pra você. Uma pessoa extremamente espiritualizada. Uma pessoa com uma consciência espiritual fantástica. Ai, ai, ai. Olha o que que ela fez. Ela puxou... As cartas todas... E as cartas todas caíram no chão. Pera aí, deixa eu me... Voltar pro meu centro aqui, pra não dar um grito com a gata. Pera lá. Pronto, pessoal. Respirei fundo. Não gritei com a gata. Tá? Quem tem gato sabe que a gente tem que ter uma paciência com eles, porque eles são arteiros mesmo. E... É por aí que a banda toca, tá? Então... Normalmente essas coisas fazem parte da tiragem. Ela veio bagunçando tudo. E o que que isso significa? Isso aqui, ó. Tá? Carta da torre. A carta da torre com a roda da fortuna são transformações, são situações que chacoalham e bagunçam mesmo a sua realidade. Só que o que que eu entendi dessa situação? Por exemplo, eu não me desesperei. Eu poderia ter ficado doida aqui com a gata, porque ela simplesmente derrubou todos os decks no chão. As cartas se embaralharam todas. Eu fiquei aqui acho que uns 10, 15 minutos, né? Com o vídeo pausado. Fica. Quietinha. Quietinha. Se você quiser ficar aqui, você vai ficar quietinha. Fica aqui. Quieta. Isso. Tá? Eu tive que... É... Organizar tudo, enfim. E... Quase perdi meu raciocínio, mas... Já voltamos. Então, o que acontece? Você está... Eu sinto que você é uma pessoa que está preparada pra essas transformações que vão acontecer na sua vida. Nesse próximo trimestre. Que vão embaralhar, bagunçar a sua rotina. Eu sinto que você está preparada porque, na verdade, já tem coisa sinalizando que isso vai acontecer. E eu percebo que a tua alma, o teu coração, a tua perspectiva de realidade está falando assim... Pode vir. Deixa isso desorganizar. Deixa tudo vir abaixo. Eu quero, na verdade, que venha abaixo. Eu quero que... Eu quero ser transformada. Eu quero trazer a tua na minha melhor versão. Eu quero ser forte. Eu quero ser incrível. Entendeu? Eu quero conciliar as coisas. Encaixar todas as experiências de vida que eu tive até aqui. Todos os aprendizados. Toda a sabedoria que eu fui adquirindo. Entendeu? Pra eu me manter exatamente no eixo de vida que eu preciso me manter. Então, o que acontece? Você está pra ser colocado no seu verdadeiro eixo de jornada de vida. De missão, de propósito. E muita coisa vai mudar. Você vai se assustar? Provavelmente. Você vai ficar... Socorro, Deus? Vai. Mas eu sinto que você vai tirar isso de letra. E a pessoa que está vindo para o teu caminho, ela vai, assim, confirmar e até intensificar essas mudanças significativas. Essas quebras de padrão de ciclo que precisam acontecer. Essas quebras de padrão de ciclo, pessoal, vêm até de coisas de vidas passadas. Que a sua alma estava repetindo. E aí, o que esse alto escalão do plano espiritual está fazendo? Está acelerando a evolução e a transição na vida de vocês. Pra que vocês possam, mais assim, rapidamente chegar no ponto que a sua alma, nessa vida atual, tem condições de chegar. Tem condições de criar. De manifestar. Ok? Então, você se considera, assim, feliz porque coisas muito boas vão acontecer. Tá? Deixa eu só organizar isso. Isso vem pra cá. Pra eu poder embaralhar. Vamos tirar informações com o nosso baralho cigano. Tá? O que mais que as pessoas da opção de número um precisam saber sobre o amor que elas estão atraindo? Isso daqui é uma situação, assim, bem inusitada que vai acontecer na sua vida. Na verdade, o que acontece? Quem se conectou com a opção de número um, sua vida amorosa é muito morna. Não tem muita... É... Não tem muito agito, assim. Não tem muita movimentação. E as movimentações que você teve na tua vida afetiva, eu acho que fizeram você ficar eremita. Porque você não se sentiu suficientemente conectado ou conectada com nenhuma delas. Não foi legal pra você, não foi uma coisa, nossa, que pessoas incríveis que eu conheci ao longo da vida. Não. Na verdade, você conheceu uma galera que se você pudesse esquecer pra sempre, você esqueceria. Mas por enquanto você não tá com amnésia e espero em Deus que também não venha a ter. Então as memórias, elas... Elas vêm mesmo, elas acontecem. Então, pessoal, assim, esse amor verdadeiro é um amor verdadeiro unido espiritualmente, tá? Por almas num processo evolutivo muito parecido. O que é um processo evolutivo bem acima da média. Sai eremita pra você, sai a carta da temperança. Você é uma pessoa, assim, bastante espiritualizada. E não é espiritualizada por status. Você é uma pessoa profunda e obstinada em tudo que você faz. E aí você canalizou esse jeito profundo, intenso de lidar com as coisas pra vida espiritual. Porque provavelmente talvez você tenha canalizado esse jeito profundo, obstinado, pra coisas que eram mundanas. Pra coisas que deixavam você apegado ou apegada à vida humana ordinária. E agora você tá transcendendo tanto que você tá se tornando um indivíduo, um ser humano extraordinário. O que tá acontecendo aqui, pessoal, é que a pessoa que você tá atraindo pros seus caminhos é alguém que tá pra alcançar algum tipo de destaque. E é uma pessoa que tá se iluminando bastante. Porque é alguém que tá curando e temperando as próprias camadas de sombras, tá? Sombras, às vezes, mais moderadas, outras mais complicadas. Mas essa pessoa, ela está fazendo isso. Por isso que pra alguns de vocês, com certeza, você já conhece esse fulano ou essa fulana aqui. E essa pessoa, ela vai voltar pro seu caminho em algum estado de renovação profundo. Profundo, profundo. Uma pessoa completamente diferente, mudada. Mudada fisicamente, mudada no jeito de falar, no jeito de se expressar. Assim, completamente surpreendente. Tá? O que tá acontecendo fortemente aqui relacionado à vida afetiva pra você, é que você tá saindo da imaturidade com relação ao amor. As suas experiências amorosas, afetivas do passado não foram tão significativas ou foram problemáticas. Porque parece que você colocou tua criança interior pra se relacionar com a criança interior do fulano. Ou da fulana. E aí, criança se relacionando é problema na certa. Porque não tem sabedoria, imaturidade e autossuficiência, né? Responsabilidade afetiva e independência pra poder construir um relacionamento. Então, você está se tornando um grande homem ou uma grande mulher. E você, se você se relaciona com mulher e se você está atraindo uma grande mulher pra sua vida. Uma mulher extremamente competente, lúcida, preocupada com as questões espirituais, dedicada, disciplinada. E o mesmo, né? Você que se relaciona com homens. Você está atraindo um homem decente, extraordinário, espiritualizado, consciente para a sua vida. É um relacionamento feito pela luz mesmo. Pela luz pura da alma dentro de cada um. Então, esse é o contexto aí que vocês inicialmente estão atraindo. E o que eu posso falar pra vocês sobre a parte prática dessa tiragem? Você não precisa fazer nada. Não tem, assim, algo que a espiritualidade fale pra você. Ó, faça tal coisa, vá em tal lugar, conheça tal tipo de pessoa. Porque, na verdade, você... A sua vida, ela vai se encaminhar pra esse encontro, pra essa troca, muito tranquilamente. O que você... Na verdade, o que você mais precisa fazer é aceitar as transformações. E isso daqui é um grande desafio. Porque, às vezes, você vai ter uma tendência a resistir a essas transformações. Você vai ter uma tendência a resistir por causa do ego. Por causa daquilo que você... Ainda não consegue mudar em si mesmo. Não consegue mudar em si mesmo. A de dia você vai ter que descer. Não tem jeito, filho. Então, você vai puxar minha coisa aqui de novo. Fica quietinha, por favor. Tá? É... Então, pessoal. Vocês... Tenham fé nas mudanças e transformações de vida. Que, com certeza, vocês não vão precisar resistir ao processo. Você vai sentir que as coisas vão acontecer naturalmente. Pra muitos de vocês, se você resistir ao processo, à espiritualidade... O universo, assim... O sistema universal e espiritual vai se encarregar de te dar umas pauladas. Tá? Essas pauladas, às vezes, podem ser alguns problemas que você tem durante a vida. Ou alguma coisa que fere seu ego. Alguma coisa que você escuta e te fere. E aí, levanta ali questões da sua criança interior ferida. Tá? Se você resistir, é assim que o sistema universal atua. Diante de situações onde precisa de uma mudança, de uma flexibilidade da sua parte. Você tá ali na teimosia resistindo, né? Dificultando a transformação de acontecer. Ok? Então, tenha essa compreensão, essa noção das coisas. Que se você tiver... Aqui tá garantido pra você um relacionamento muito feliz. Você não precisa se preocupar. Você não precisa ficar querendo controlar a sua vida afetiva. Você simplesmente deixa que ela acontece. Deixa ela acontecer. E... Desfruta de um grande e verdadeiro amor. De um amor onde existem... É... Onde existe uma complicidade muito forte. Uma complicidade muito grande. Então, você tá atraindo um homem, se você se relacionar com homens, um homem muito especial, muito maduro pra sua vida. Se você se relaciona com mulheres, você está atraindo uma mulher extremamente madura, assim, virtuosa. Um homem virtuoso, uma mulher virtuosa. Você merece isso, porque eu sinto que você é uma pessoa muito comprometida com a tua evolução espiritual. Você é uma pessoa muito honesta. Você tem boas intenções com relação a isso. Você não fica roubando na prova. Achando que é o universo que tem que se encarregar das coisas pra você. Você coloca a mão na massa. E é isso que é interessante da sua... É... Da sua personalidade. Parece que você parou de se vitimizar. Parece que você... Compreendeu o que precisava ser compreendido. Vamos lá? Vamos tirar mais duas cartas sobre vida afetiva pra quem se conectou com o coração de Selenita Laranja. Ó, quando você passa desse mundo, né? Faz a passagem. Você não leva nada além das memórias do amor que você compartilhou, né? Das memórias de carinho que você compartilhou com as pessoas que você ama. E aqui o perdão. Aqui tá falando, pare de focar sua energia em eventos passados. Porque a vida, ela é muito preciosa pra ser gasta. Pra ser desperdiçada. Ai, gata. Por favor, Didi. Por favor. Você cria a sua realidade através do que você pensa, sonha e imagina. Então, o que essas duas cartas, elas estão querendo dizer pra você? Exatamente, tá? Essas duas cartas, elas estão falando que... Você vai entrar num momento, num ciclo da sua jornada de vida, onde você vai parar de se estressar e se preocupar demais com as coisas. Você vai começar a sentir que tá na hora de você criar memórias felizes. Tá na hora de você criar memórias mais decentes e produtivas. Tanto com relação a outras áreas da sua vida, mas principalmente com a afetiva íntima. Porque assim, parece que você não tem boas memórias com relação a isso ainda. A tua vida nesse quesito, ela tá muito seca, muito escassa. E aqui é importante você trabalhar o perdão e o auto-perdão pra que você deixe as coisas boas, as coisas bonitas da vida chegarem até você. Eu sinto que pode ser que você seja uma pessoa que tem muita dificuldade com o fechamento de ciclos, entender que a vida é cíclica. E que não se deve se apegar a nada. Apenas se permitir viver, apenas se permitir experimentar, experienciar as coisas. Aqui tá falando pra você seguir o fluxo, porque você vai se surpreender com o cenário de vida, o contexto pra onde isso vai te levar. Pra onde essa roda da fortuna com a carta da torre vai te levar. A tua vida amorosa, ela tá pra passar por uma situação de grande transformação, surpresa. Entendeu? Então, você tá pra atrair uma pessoa, um amor que é bem diferente daqueles com os quais você teve contato, troca no passado. Entendeu? Então, essa tiragem, a opção de número um, ela não te trouxe tantas características do seu novo amor. Mas ela é uma tiragem extremamente importante pra que você comece a intencionar, né? E a enxergar a vida amorosa de uma forma mais responsável. De uma forma, assim, mais espiritualizada, mais madura, exatamente. Enxergar a vida afetiva de uma forma mais madura. Madura de que forma? Tanto madura como homem ou mulher, mas também madura espiritualmente. Ok? Porque você está pra atrair uma pessoa muito virtuosa pros seus caminhos. Que vem, assim, pra fazer, pra pegar você meio que num furacão. E mudar muitos padrões na tua história. Na tua história espiritual. E contribuir bastante com o seu momento de vida. Contribuir com a sua encarnação atual. Tá certo, pessoal? Então, eu acho que era isso que eu podia falar pra vocês. Que se conectaram com a opção de número um, tá? Eu espero que tenha ficado tudo claro. Desejo a vocês tudo de bom. Muita amor de estar nos caminhos de todos. Beijos da bruxinha. Vamos pra opção de número dois. E op, tchau! Perfeito, pessoal. Vamos pra opção de número dois. A serenita branca, tá? Vamos ver o que você precisa saber sobre essa alma gêmea compatível que você está atraindo no momento. Esse amor verdadeiro. Pra essa etapa da sua jornada de vida. A cada nova etapa, mais amadurecimento, novas pessoas pra chegar, novas possibilidades. Então, eu acho que é isso que a espiritualidade quer falar pra vocês hoje. Que quanto mais você evolui, cresce, se desenvolve como ser humano, como pessoa, mais você atrai pessoas que têm uma contribuição significativa pra fazer pro seu destino. Principalmente no que diz respeito à vida romântica, vida amorosa. Então, vamos ver para o que você já está preparado ou preparada pra viver. Tá? Vamos lá. Aquilo que não faz sentido, não precisa forçar e encaixar. Cavaleiro de paus, cavaleiro de ouros, o louco. Depois eu vejo as outras. rei de ouros, cavaleiro de ouros, cavaleiro de copas, o oito de copas e o oito de paus. Bom, você que se conectou com a opção de número dois, você está atraindo um bom partido. Pra sua vida amorosa. O que é uma pessoa bom partido? É uma pessoa que ela tem condições de te oferecer um relacionamento estável, romântico. Onde existe mútuo entendimento. Onde vocês dois ou vocês duas estão indo pro mesmo caminho. Seguindo a mesma direção. E criando uma realidade, uma história estável e firme de vida. Atrair um rei de ouros pro seu campo afetivo amoroso é meio que ganhar na loteria. Porque esse rei ou rainha de ouros é uma pessoa que vai ser extremamente responsável com você. Essa pessoa, ela está totalmente disponível e preparada para um relacionamento íntimo. Para construir uma união estável. Essa pessoa está totalmente preparada para isso. Aí você precisa se perguntar se você também está. Se você também está preparada ou preparada para dividir a vida com alguém assim. Porque dividir a vida com alguém assim envolve também muita responsabilidade, dedicação, ética da sua parte. Exige muito comprometimento. O rei de ouros é, representa uma pessoa muito fiel. Uma pessoa extremamente monogâmica, tá? E você então está atraindo uma pessoa assim. O cavaleiro de copas está relacionado com esse rei de ouros. Porque significa alguém que vai ter uma... Uma iniciativa muito forte. Uma iniciativa assim... Romântica com relação a você. Pode ser que você já tenha conhecimento dessa pessoa. Você já conhece ela? Sim, pode ser. E aí é alguém que vai ter algum tipo de atitude com relação a você. Uma atitude assim... Que não vai te deixar dúvidas. Que não vai... Que não vai fazer você duvidar da verdadeira intenção dessa pessoa. Então tem alguém assim chegando na sua vida. Só que os mentores eles estão pedindo para eu bater nessa tecla. Se pergunte se você está preparada ou preparada para esse tipo de relacionamento. Porque se você estiver com alguma pendência na sua vida nesse momento. Uma pendência de comportamento. De merecimento, sabe? Se você está assim ainda indeciso ou indecisa. Se você quer viver um relacionamento sério com alguém. Ou se você quer dar uma zoada. Se você quer viver, quer conhecer mais pessoas por aí. Você precisa se perguntar. Porque essa pessoa ela tem um relacionamento assim estável. Para te oferecer. E dependendo do tipo de personalidade que você tem. Às vezes você pode se sentir entediado. Ou entediada com a calmaria, a estabilidade desse tipo de relacionamento. Entende a questão? Então às vezes você é uma pessoa que está ali de noite pedindo para a espiritualidade. Eu quero um relacionamento. Eu quero um relacionamento. Eu quero um relacionamento. A espiritualidade vai te dar isso. Só que e a tua parcela nesse negócio? Você precisa se perguntar se você realmente quer esse tipo de relacionamento. E se de repente você está indeciso ou indecisa. Se trabalhar mais na maturidade emocional para você receber essa pessoa. Para você se conectar e se envolver com este rei e rainha de ouros. Junto ao arquétipo do cavaleiro de copas. Pode ser que muitos de vocês já conhecem essa pessoa aqui. E estão esperando algum tipo de atitude dele ou dela. Essa pessoa vai ter alguma atitude com relação a você. Aqui nós estamos falando de um relacionamento que faz você escrever uma nova história de vida. Porque você se encontrar, você ter esse relacionamento aqui, faz você desejar escrever um novo capítulo para a tua história. Porque essa pessoa contribui tanto com o seu desenvolvimento, com a sua felicidade. Que você começa a se sentir mais motivado, mais motivada. Para você começar a eliminar aquelas limitações que antes impediam você de chegar onde você queria chegar. Então, atrair um rei de ouros para a sua vida é atrair uma pessoa que vai te ajudar. E vai ser parceiro ou parceira de vida profissional com você. Vai ser, vai ser, vai ser, vai te oferecer tudo que de repente está te faltando nesse momento. Para você realizar suas ambições. Essa pessoa, ela tem isso para te oferecer. Ela tem estabilidade, ela tem amor, ela tem romantismo. Ela, essa pessoa não tem tempo ruim. É uma pessoa proativa, para frente, né? Super, assim, dedicada e afim de um relacionamento. Ok? Eu vejo que você é uma pessoa que com esse relacionamento vai encontrar a plenitude que você estava buscando. Essa pessoa, ela te completa de alguma maneira. Ela completa você sim. E você completa aquilo que estava faltando na vida dele ou dela. Esse completar, esse abastecer tem a ver com o sentimento, tem a ver com o amor, tem a ver com essa troca romântica, essa meiguice, essa doçura que vocês vão viver juntos ou juntas. Essa pessoa acelera o desenvolvimento de alguma coisa que você quer muito que aconteça. Essa pessoa acelera bastante esse, suas ambições, seus sonhos, seus objetivos, metas de vida relacionado à vida profissional, relacionado à vida social. Então, se você aceitar esse relacionamento aqui, se você realmente se sentir preparado ou preparada para isso, você vai ser muito feliz. Se você ainda não conhece essa pessoa, o que você precisa fazer é se colocar mais acessível, tá? Talvez os ambientes que você esteja frequentando hoje socialmente ou a forma, ou a postura que você tem estabelecido diante das pessoas não mostra o suficiente se você está disponível para um relacionamento, para firmar um relacionamento ou não. Então, aqui, a espiritualidade pede para alguns de vocês fazerem uma revisão de vida, uma análise do seu comportamento, tá? Para você ver se, de repente, você não está mostrando um comportamento que não é compatível com esse relacionamento firme e estável aqui. Ok? A maneira de você mostrar um comportamento que se encaixe nisso é, aqui, autoconfiança, tá? Autoconfiança, segurança em quem você é, naquilo que você está fazendo. Focar bastante nos seus próprios interesses e projetos de vida, que é sempre mostrar ambição, sempre mostrar a pessoa bem resolvida e dedicada, disciplinada que você realmente é, tá? Você não precisa ser uma pessoa perfeita, você não precisa estar ali mostrando a perfeição da sua vida dia após dia, porque isso não existe, isso é falso. Mas, aqui, se você é uma pessoa que está oscilando demais, se você está muito na tua instabilidade emocional, na instabilidade, assim, das questões mais práticas da vida, precisa colocar ordem nessa casa, tá? É imprescindível que você faça isso. Não é difícil fazer quando você cria uma rotina mais disciplinada, você consegue colocar ordem na sua vida, você consegue colocar ordem na vida profissional, financeira, se, de repente, isso está muito bagunçado. Você consegue colocar ordem na sua vida familiar e, principalmente, internamente. Então, faça isso, porque isso vai fazer você mostrar o comportamento de uma pessoa que está ali disponível, né, disposta para viver um relacionamento romântico com alguém firme e não apenas um casinho, não apenas um oba-oba. Vamos lá, vamos tirar mais informações com o Lenormand. Vamos lá, vamos lá. Olha, você está atraindo alguém para construir uma família com você, tá? Para você ter uma vida familiar, de compromisso, de vínculo, comprometimento, tá? Normalmente, a carta da cegonha, para muitos de vocês, representa alguém que você não conhece, alguém que vai ser uma grata surpresa para você. Mas, de repente, a surpresa em questão é alguém te mandando uma mensagem, é alguém cruzando com você em algum lugar que você vai, no mercado, sei lá, na academia. O rei de ouros é um pai, é um pai, é um grande pai de família, ou uma mãe de família, é uma pessoa que tem uma liderança toda zelosa e materialmente favorecido, mas porque tem construído essa vida material. É isso que você está atraindo, você está atraindo alguém que vai te trazer segurança e estabilidade material. Porque é alguém que, dependendo da relação que é aqui, se essa pessoa for o homem da relação, ele ou ela vai ser o provedor. Vai se tornar a pessoa que banca a casa, mas isso também não vai impedir você de realizar os seus sonhos financeiros aí, de projetos profissionais e afim. Mas essa pessoa, ela vai ser a âncora, o esteio da relação. Então, se você é o rei de ouros, se de repente você é a pessoa que vai oferecer isso, então, para essa pessoa você também vai oferecer essa estabilidade, essa firmeza, e vai estabelecer ali uma ordem de relação entre vocês. Isso é uma coisa que muitos de vocês também precisam observar. Quem é você dentro de um relacionamento a dois? Você é a pessoa que está ali na energia masculina ou você é a pessoa que está mais na energia feminina? Quem é você? Qual que é o teu lugar? Entendeu? Parece que essa pessoa, ela traz um equilíbrio para isso também. Entre o masculino e o feminino, seja lá com que tipo de pessoa, qual que é a sua orientação sexual. Aqui tem uma pessoa muito apaixonada. Essa pessoa é apaixonada. Será apaixonada ou já é apaixonada por você? É uma pessoa, assim, que... Num mundo onde o romantismo também virou uma coisa meio brega, essa pessoa, ela é aquela pessoa que dá flores, é aquela pessoa que presenteia, é aquela pessoa que faz alguma coisa para te agradar, tá? É alguém assim. E é uma pessoa bem charmosa pelo visto também, porque a lua normalmente representa uma atração muito forte entre você e essa pessoa. Você... esse relacionamento faz você superar bloqueios significativos que você andava tendo na sua vida. Bloqueio da tua felicidade maior de vida. Essa pessoa ajuda você a superar isso. E essa pessoa, ela traz tanta fertilidade para você, porque ela faz os seus sonhos brotarem. Ela faz aquilo que você semeou brotar. Ela ajuda você a acelerar as colheitas que você quer ter na sua vida. Essa pessoa é exatamente esse indivíduo. Na verdade, vocês... A alquimia entre vocês dois ou vocês duas cria essa dinâmica. De um acelerar os sonhos um do outro, ou uma da outra. Esse tipo de relacionamento é o que você vai viver. Essa pessoa, ela está vindo rapidamente para a sua vida, tá? Era alguém que estava sendo gestado, que estava demorando ali, porque estava, de repente, lidando com outras questões, principalmente de vida profissional. Aqui está o cavaleiro de paus embaixo do deck, tá vendo? O cavaleiro de paus com o de ouros. Tem um fulano aqui, de repente, se você já conhece essa pessoa, que ele ou ela está saindo da energia do cavaleiro de paus para a de ouros. Essa carta aqui, ela é complicada em relação à vida amorosa afetiva, porque normalmente representa alguém que não se apega. Alguém que está de passagem. Alguém que vai viver ali uma noitada, sei lá o que, com você. De repente, um lance de algumas semanas, mas não cria vínculos. Só que esse aqui cria. Então, parece que tem uma pessoa... Se você já conhece essa pessoa, essa pessoa aqui, ela estava nessa vibe aí, poliamor, sei lá o que, que essa pessoa estava. Mas aí, essa pessoa parece que está se... Está sossegando o facho. Estava muito cheio do querer, cheio das nove horas. Muito sem era nem beira na vida e agora está... Parece que está resolvendo... Esses surtos aí de pegação, sei lá o que, que essa pessoa tinha. E está começando a descobrir que é um pai ou uma mãe de família, um chefe de família. Vamos lá. Vamos cortar em duas. Ok. Aqui, essas duas cartas, elas estão falando que... Teve alguém que eu acho... Se você conhece essa pessoa, teve alguém que se afastou de você. Essa pessoa se afastou porque ela precisava passar um tempo mais sozinho, mais sozinha. Precisava, assim, focar em outras coisas. Essa pessoa sentia que estava perdendo muito tempo. Em algum tipo de dinâmica que... Tanto você quanto essa pessoa não estavam vendo muito sentido, apesar de vocês se gostarem muito. E aí, eu não sei se foi você, de repente, que pediu esse tempo ou se foi essa pessoa. Mas se você conhece, você se afastou de alguém ou essa pessoa se afastou de você porque precisava lidar com outras coisas. Precisava focar na própria vida, na vida profissional. Enfim, precisava crescer. Mas o que acontece é que... Se você já conhece essa pessoa, vocês vão retomar uma amizade. Uma amizade muito especial, muito querida. E aí, isso vai fazer com que vocês retomem ou finalmente criem o laço romântico que precisava ser criado. Porque, de repente, você já era amigo ou amiga apenas dessa pessoa aqui. Mas sempre tinha ali alguma coisa, um interesse, uma troca de olhares. Mas não necessariamente algo aconteceu. Para outros de vocês, algo aconteceu. Principalmente nessa vibe do Cavaleiro de Paus aqui. De uma coisa intensa, forte, mas passageira. E aí, essa pessoa que, de repente, parecia que só estava de passagem na sua vida, volta para desenvolver um elo de amizade. Tá bom? Alguns de vocês estão conversando com alguém agora, né? E essa pessoa, ela demonstra... Confiança. Porque não é alguém que vem apenas com o ideal, quero te pegar. Entendeu? É alguém que vem com o ideal, quero ser seu amigo ou sua amiga antes. A gente é amigo. Entendeu? E se você não conhece essa pessoa... O principal aqui, que vai se formar inicialmente, é uma grande amizade. Uma forte amizade. Uma amizade, assim, que vai ser extraordinária para ambos. E aí, vai acontecer aqui um equilíbrio. Tá vendo essas duas cartas? Elas falam tanto sobre afastamento e intimidade. Então, vai acontecer um equilíbrio entre vocês viverem, estarem sempre juntos naquela... Por isso que foi dito, naquela rotina, às vezes, entediante de um relacionamento tranquilo. E também, períodos de afastamento. Períodos que cada um vai precisar cuidar ali da própria vida, dos próprios interesses. Mas, no geral, vocês vão encontrar esse balanço, esse equilíbrio, muito tranquilamente. E aqui a gente tá falando sobre um casamento, sim. O rei de ouros é uma pessoa que vem pra casar. O rei de ouros, ele não consegue viver de casinho. Nem a rainha. Tá bom? Então, lembra que aqui tem uma forte amizade, um forte... É um pacto mesmo de amizade e cumplicidade entre vocês. E pra muitos de vocês, alguém que se afastou de você, ou se você se afastou dessa pessoa, vai voltar pra sua vida. Não sei por qual tipo de iniciativa. Se vai ser da tua ou dessa pessoa. Não importa muito. Aí é de cada um. Mas, pra alguns de vocês, tem um reencontro. Ok? Então, era isso que eu tinha pra quem se conectou com a opção de número 2. Eu espero que tenha ficado tudo claro. Desejo a vocês tudo de bom. Muito amor de estar nos caminhos de todos. Vamos pra opção... Olha a carta que ficou aqui embaixo. Alma gêmea. Agora que eu vi. Faz parte, tá? Então, essa pessoa, ela é, sim, sua alma gêmea. Mais compatível pra tua jornada de vida agora. Apenas confie. Vamos pra opção de número 3. E op, tchau! Vamos pra opção de número 3. A nossa estrela de Davi. Deixar o símbolo aqui ao lado. E vamos ver, então, que alma gêmea é essa? Que amor verdadeiro que você tá atraindo nesse momento pra tua jornada de vida? Que pessoa especial é essa, né? Que vem pra contribuir, de alguma maneira, com os seus caminhos? E outras informações que a espiritualidade quiser compartilhar aqui. Muito bem. Estrela de Davi. Oito de Paus. O nove de Espadas. Os Amantes. E a Rainha de Copas. Pessoal, vocês estão numa fase meio... Vocês estão numa fase da jornada de vida de vocês... Onde vocês estão preocupados com a vida amorosa. Não sei se é uma preocupação constante... Ou se é algo que uma vez por semana você dá uma surtada e fala... Mas, meu Deus, parece que eu vou ficar sozinho pra sempre. Eu não aguento mais. Porque nada dá certo na minha vida amorosa. Porque fala que vai chegar fulano, fulano nunca chega. Não sei o quê, não sei o quê. E aquela ladainha, né? Então, assim... Essas emoções... De preocupação... Esses sentimentos, esses pensamentos... Eles são naturais... Da... Dinâmica humana... Mas... Cabe a você... Desenvolver ali a maturidade... Pra dar uma controlada nisso. Porque... Aquilo que você... Esse campo vibratório... Que às vezes você cria nove de espadas... Por se preocupar... E ficar pensando... Nada vai acontecer... Porque tá tudo errado... Porque tudo... Tá uma porcaria... Porque eu não... Parece que tá... Todas as pessoas que você tá atraindo... Ou até você, né... Se coloca numa posição... De... Inferioridade... Com relação à vida amorosa afetiva... Você... Você... Alguns aqui estão inconformados... Incomodados... Com a solidão... E as... Muitos aqui estão se tornando pessoas negativas e amargas, tá? Você tem que tomar cuidado com isso daí... Porque às vezes você acha... Ah, é inofensivo... Porque todo mundo reclama... Por que que eu não posso reclamar também... Né... E... Você não pode considerar tão normal ou não... Essas emoções desequilibradas... Você tá com uma ideia equivocada sobre o que é... Conduzir naturalmente as suas emoções e os seus sentimentos... Muitas das suas emoções e os seus sentimentos precisam ser... Domesticados e amadurecidos... E aí é que entra, né... Aquele procedimento de terapia... De ser uma pessoa terapeutizada... De ser uma pessoa que se conhece... De ser uma pessoa que entende como você funciona... Porque senão você vai ficar criando um campo... Mal humorado... Problemático mesmo em volta de você... Então a espiritualidade ela tá dando um toque assim... Real pra muitos de vocês... Porque você... Você cria a sua realidade com base naquilo que você pensa... Com base naquilo que você sente... A respeito da vida... Se você ficar toda hora sentindo... Incômodo... Frustração... É... Aborrecimento... Preocupação... Você vai... Se prejudicar... Entendeu? Então é... É importante você não ficar considerando normal ou não... É... Esse negócio de ficar toda hora acordando com o pé esquerdo... E se sentindo isso e se sentindo aquilo... Eu acho que se for parar pra analisar... Você tem tido mais... Você tem feito mais dias ruins do que dias bons... Por causa dessa negatividade aí... E aí você considera assim... Ah não... É só um dia que eu tô me sentindo assim... Assim... Assado... E eu vou... É... Eu vou me retirar de cena... Ou eu vou ficar... Como que é essa definição aqui? Deixa eu tentar entender o que os mentores estão falando... É tipo assim... É... Tem sete dias na semana... E você não necessariamente vai viver os sete dias na semana... Dessa maneira positiva... Alegre... Radiante... Entusiasmada... Outimista... Tem dias que você vai sim... Tem momentos no dia que você vai... Vai dar uma caída no teu astral... Na tua energia... Mas tem pessoas na opção de número 3... Que você deixa teu astral cair muito... Quando na verdade você deveria segurar as pontas... E como é que se segura as pontas? Com autoconhecimento... Então... Pra alguns de vocês... A espiritualidade tá falando que você tem... Sido... É... Um pouco falho... Ou falha... Nessa tua dinâmica de autoconhecimento... E autocura... Pra que você possa se tornar essa pessoa mais feliz... Mais saudável... E com dias melhores... Não tô falando que todos os dias da sua vida serão assim... Uh... Né... Nossa... Um circo... Uma felicidade... É... Estonteante... Mas... A ideia é que você tenha mais dias bons do que dias ruins... E a pessoa que faz os seus dias é você mesma ou você mesma... Então... Eles tão dando esse discurso aqui... Pra você entender como as coisas funcionam... Porque você está atraindo... Você corre o risco de atrair uma pessoa que não tem muita... Muito a te oferecer... Você pode... Você corre o risco de atrair uma pessoa negativa... Que na verdade vai mais bagunçar a sua vida... Do que te ajudar... Do que se comprometer com alguma coisa boa... Né... A ser criada... Entre vocês dois ou vocês duas... Então... A mentoria está falando aqui... Não precisa se preocupar... Porque realmente... É... Quando você tem desejo e noção... Do tipo de relacionamento que você quer criar... Esse relacionamento ele naturalmente aparece na sua vida... Parece que foi essa a ideia que você não conseguiu entender sobre a vida... Que você atrai tudo que você vive realmente... Entendeu? E aí... É... Quando você tem... Intenção... É... E postura adequadas... Pra viver... Aquilo... O cenário... O contexto de vida que você quer viver... A pessoa que se encaixa nesse contexto... Nesse cenário... Aparece... A pessoa saudável... Relacionamento feliz... De união estável... De compromisso assumido que você quer... Ela naturalmente aparece... Só que se você fica toda hora... Vivendo vida nova e de espadas... Bá, bá, bá... Bá, bá... Que eles já falaram aqui... Aí você vai... Né... Mais... Se prejudicar do que se ajudar... Entendeu? Então eles estão... É... Deixando claro que... Se... Se você... Pegar firme nessa sua rotina de autoconhecimento... De terapia... De autocura... Pra você compreender esses sentimentos... Esses pensamentos que tanto... Te prejudicam... Você vai encontrar uma... Uma solução... E um caminho alternativo... Pra você... Vibrar de uma forma mais amorosa... Pra atrair o amor... Porque pelo visto você não tá... Você não tá vibrando de uma forma amorosa... Pra atrair o amor... Tá vendo essa rainha de copas aqui, ó... Ela representa... Alguém que você pode se tornar... E ela também tá representando um indivíduo... Que é... Provavelmente um profissional da área da saúde mental... Um psicólogo... Um terapeuta... Sei lá... Seja um psicólogo convencional... Ou um terapeuta coaching... Sei lá o quê... Um terapeuta holístico... Que é uma pessoa que pode ajudar você a... Se construir... Nessa versão... Nessa dinâmica mais madura... Com mais sabedoria emocional... Então as pessoas da opção de número 3... A espiritualidade considera... Que você não tá tendo tanta sabedoria emocional... Pra lidar com a vida... E isso... Acaba sendo um problema... Porque daí você... É... Todas as decisões que você toma... Todas as escolhas que você faz... Elas são baseadas na falta de sabedoria... No desespero... Na agonia... Na angústia... E viver a vida assim é... É a fórmula básica pro transtorno... Entendeu? Por isso que os mentores... Eles normalmente... Nas minhas tiragens... Seja nesse canal... No outro... Ou no canal de outras pessoas... Eles... Puxam a orelha mesmo... Eles discursam sobre... Olha... Tem que fazer tal coisa... Precisa fazer tal coisa... Presta atenção... Porque... Eles conhecem o que vai no teu coração... Na tua mente... Na tua alma... Eles conseguem compreender... A dinâmica equivocada que você tá vivendo... E aí eles... É... Dão dicas de ajustes... E normalmente... Eles vão dar essas dicas... Puxando a orelha mesmo... Porque eles... Eles consideram que... Às vezes você tá sendo teimoso... Entendeu? Teimosa quando a... A informação tá bem diante dos seus olhos... Quando a necessidade de mudança... Tá bem diante dos seus olhos... Compreendeu a questão aqui? Então pessoal... Vocês... Tem sim um grande amor pra atrair... Só que esse grande amor... Ele tá relacionado com a mudança de postura... E de mentalidade... Dinâmica emocional da sua parte... Ai... Mas isso vai demorar muito... Então... Se você tem esse tipo de pensamento... Já... Já tá complicado... Porque a vida... Ela é uma construção... A vida... Ela precisa ser... Uma dedicação diária... Se você não aguenta... Ai... Eu não aguento mais ter que me curar... Eu não aguento mais... Ter que ficar ouvindo esse tipo de coisa... Eu não aguento mais ter que... No fundo do fundo... Você tá falando assim... Eu não aguento mais ter que resolver os meus problemas... Que eu tenho a obrigação de resolver... Quando você fala que... Você não aguenta mais... Ter que... Passar por esses procedimentos de cura... Que são obrigatórios realmente... Então eu acho que se você realmente tem... Responsabilidade com a tua evolução espiritual... Você vai acatar isso daqui... Agora se você não tem... Entendeu? Aí é uma questão de autoanálise... De... De... De honestidade... Quem é você? Quem você quer ser? Que tipo de vida você quer atrair? O que você pode fazer pra atrair esse tipo de vida? Que comportamentos que você precisa mudar... Pra atrair esse tipo de vida? Se você tá com... Meio que preguiça... Meio de saco cheio de fazer isso... Meu... Não dá... Entendeu? Precisa de comprometimento com as coisas... Mas a espiritualidade... O que ela tá fazendo? Ela tá garantindo pra você... Se você fizer isso de verdade... O que precisa ser... Algo que você encara como um dever... E não como uma opção... Se você fizer... Tiver essa rotina... Essa dinâmica de cura... De entender como você pensa... Como você se sente... De trocar uma ideia com um terapeuta... Você vai brilhar... Você vai resolver tudo... Todas as pendências que você precisa resolver... Pra você ser muito feliz... Nos dois principais pilares da vida humana... Que seria... A vida material... E relacionamento... Ok? Você vai atrair uma pessoa amorosa... Você vai atrair uma pessoa empata... Uma pessoa carinhosa... Uma pessoa que tem respeito e consideração por você... E não pessoas... Nessa vibe nove de espadas... Você corre risco de atrair umas pessoas muito perturbadas... Porque de certo modo... Você tá perturbada... De certo modo não... Você está... Se você tem conexão com a opção de número três... Tem alguma coisa te perturbando... E não quer dizer que você... Que isso é uma coisa que não dá pra você resolver... É uma coisa que dá pra resolver... Vira e mexe... Essas perturbações... Elas vão ficar na tua mente... Só que aí... A pessoa que faz a terapia... A pessoa que faz... Ali toda... Religiosamente... Essas... Esses exercícios de autoconhecimento... Né? Ela consegue... Não mais ficar suscetível a essas perturbações... E aí quando ela vê... Dentro ali de algumas semanas... Ela já tá craque... Não deixa mais... O problema... A dificuldade... Prejudicar a vibração dela... E aí quando ela menos percebe... Tá ela ali atraindo gente legal... Bons amigos... Bons relacionamentos... Tranquilidade pra vida dela... A vida... Tudo na vida é energia... Tudo que você fala... Tudo que você faz... Tudo que você vivencia... É o que você atrai... Isso é muito real... Tá? Vamos lá... Vamos tirar mais informações... Com... O baralho cigano... O baralho cigano... O baralho cigano... O baralho cigano... Muito bem... Muito bem... Tá? É... Pessoal... Eu sinto que vocês são pessoas... Que estão adquirindo muito poder... Tá? Eu sinto que vocês são pessoas... Que estão adquirindo grande poder... Com relação à vida... Até porque... A maioria que se conectou... Com a opção de número 3... Você não tá fazendo o corpo mole não... Diante da necessidade de autocura... De trabalho constante... De revisão de vida... E de ajustes... A maioria não está fazendo o corpo mole... A maioria... Tem humildade... Pra receber os puxões de orelha... Os chacoalhões dos mentores... Como eu falei... Seja no meu canal... Ou no canal de outras pessoas... E... Eu sinto que você tá... Mesmo que às vezes seja difícil... Mesmo que às vezes seja amargo... Você tá assim... Curando... O seu coração... Cheio de retalhos... O seu coração... Com problemas e dificuldades... Você tá... Aos poucos... Você tá se abrindo pro amor... Aos poucos... Você tá enxergando que a vida... Ela pode ser mais cheia de felicidade... Amor... Genuíno... Do que você... Pensava... Pode ser que quem se conectou com a opção da estrela de Davi... Você não... É... Não se via muito digno... Do amor verdadeiro... E eu não sei exatamente o que isso criou na sua vida... Que tipo de comportamento isso criou... Pode ter... Pode ter deixado você com um comportamento de celibato... De... De restrição... De não querer... Simplesmente contato com ninguém... Ou pode ter feito o oposto... Pode ter feito você ficar... Ficar... Vivendo experiências... Afetivas... Íntimas... Completamente... Desnecessárias... Enfim... É por isso que... A vida... Ela é o que você decide que ela seja... A vida é o que você decide que ela precisa ser... Pra você... Se você acha que você precisa de paulada da vida... É o que você vai receber... Se você acha que você já tá pronta ou pronta pra aprender pelo amor... Pra viver o amor... Pra viver uma troca... Uma... Uma relação... Carinhosa... Respeitosa com alguém... É isso que você vai viver também... Existe alguém... Cruzando seus caminhos aqui... E normalmente a carta dos amantes... Ainda mais nesse deck aí... Ela tá representando sim... Alma gêmea... Ela tá representando... Alguém que tem alguma missão com você... Alguém que vai te oferecer cura... E você também... Pra essa pessoa... Só que aqui precisa de disponibilidade... Aqui precisa de... Do desejo... Da postura... Da intenção... Tá... E aqui... É realmente... Você tá atraindo um amor... Que é uma pessoa que vai ajudar você a se lapidar... Ela vai ensinar você... O que é... Amar de verdade... O que é ter bons sentimentos... O que é estar numa relação... Monogâmica... De compromisso... De vínculo... Então... Essa pessoa você vai atrair... E... Realmente... Quem vai te ajudar a atrair... E... Se permitir viver esse relacionamento... É uma figura aqui... Que pode ser uma mulher ou um homem... Que no caso... É alguém que tem esse arquétipo... Da rainha de copas... É uma pessoa empata... É uma pessoa que tem poderes psíquicos... É uma pessoa... Extremamente intuitiva... E que vai ajudar você a reconhecer a vida... A se reconhecer dentro da vida... A se reconhecer como uma pessoa que não é nove de espadas... Mas sim uma pessoa que também é... Amorosa... Doce... Verdadeira... E disponível... Vai ajudar você a se reconhecer como uma pessoa que não é amarga... E sim uma pessoa doce... Uma pessoa mais otimista do que... Do que quebrada por dentro... Entendeu? Então... Tem um cenário assim... Sua jornada de vida nesse momento... Ela tá relacionada com isso... E ela naturalmente... Se você realmente corresponder... Vai fazer você... Ou recuperar um grande amor aqui... Alguém que você já conheceu... Que você... Sei lá... Gostou muito dessa pessoa... Mas você não conseguiu... Corresponder... Ou uma pessoa totalmente nova mesmo... Ou uma pessoa... Eu tô sentindo que você é uma pessoa que tem uma certa dificuldade de... É... Se permitir receber afeto... Viu? Você tem dificuldade de se permitir receber afeto... Carinho... Toque... Abraço... Beijo... Mãos entrelaçadas... Olha... Então... Você é uma pessoa ou que vai retomar... Ou finalmente vai criar um vínculo... Vai nutrir um vínculo de muita amizade com esse amor verdadeiro aqui... Que é essa pessoa... Essa pessoa que você vai atrair é uma pessoa naturalmente amorosa... Ela é uma pessoa que tem muita capacidade de amar... Ela... Não quer dizer que não tenha sido uma pessoa quebrada pela vida... Pode ter seus perrengues... Mas ela... Aprendeu a amar... Talvez até mesmo... Mais... Que você... Assim... No estágio... Está um estágio acima do que você está agora... Mas... É... Eu vejo muita beleza no seu coração... Independente do que você às vezes enxerga... Do que você sente... Da forma como você se coloca... Eu vejo muita beleza e doçura no seu coração sim... E você vai... É... Nutrir essa... Esse elo de... Principalmente amizade e cumplicidade... Com a pessoa... É... Com essa pessoa especial... Ou que você já conhece que você vai conhecer... E... Aqui tem muita... Muito toque, tá? Muito envolvimento íntimo... Assim... Curativo... Amoroso... Muito abraço... Muito beijo... Aqui fala que você vai manifestar um milagre... Está falando que o seu... O seu sonho... Muito em breve vai se tornar realidade... Confie... É... Confie no seu coração e continue... Seguindo a guiança que o seu coração tem para te oferecer... O seu coração... Ele... O seu coração... Ele sabe o caminho... É a tua mente que está perturbada... Você é uma pessoa que eu acho que pensa demais... Que... É... Você é uma pessoa que às vezes sofre muitos ataques psíquicos... Está sempre pensando milhares de coisas... E está na hora de você dar uma domesticada nesse teu pensamento aí... Nessa tua mentalidade... E deixar o coração falar mais... Deixar o coração... É... Produzir o carinho... Tá... Que... Produzir a guiança carinhosa que você realmente... Pode seguir... Tá... Então assim... Não consigo nem te dar um tempo exato para isso aqui acontecer... Porque você está num processo realmente de cura e ressignificar algumas coisas... Mas o que eu vou falar para você é ter fé... Tenha fé e esperança... Porque você vai sim... Você não vai... É... Embora dessa vida sem viver um grande amor... Para de ficar pensando isso... Quanto mais você pensa isso... Quanto mais você fica mentalizando esse tipo de coisa... Menos você é feliz... Entendeu? Então assim... Se situe... Se você realmente... É uma pessoa espiritualizada... Se você... Por que você está assistindo o tarot... Entendeu? É porque você confia no que está sendo falado aqui... Ou porque você só quer ficar se iludindo... Entendeu? Se você confia no tarot... Se você faz bom uso dessa ferramenta... O que o tarot está falando para você é que você tem um destino sim... Com um grande amor... Mas que precisa de mudança de padrão vibratório em você... Lembra que tudo é vibração... Se você levar isso a sério mesmo... E praticar isso... Você vai eliminar... Aqueles pensamentos... Sentimentos negativos... Que fazem você ficar criando uma vida de... De... Cabeça para baixo... Manifestando milagres... Tá bom pessoal? Então era isso que eu tinha para quem se conectou com a opção de número 3... Eu espero que tenha ficado tudo claro... Desejo a vocês tudo de bom... Muito amor... Até a luz dos caminhos de todos... Até o próximo vídeo... Beijos da bruxinha... E opção!